Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contador. Você sabia que o contador está entre as profissões com maior risco de depressão? Não sabia? Quer saber mais? Acompanhe o vídeo. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, o contador está entre as profissões com maior risco de depressão. Grande responsabilidade que o contador precisa ter com as finanças dos clientes, onde uma única vírgula pode gerar grandes distorções, é um dos principais motivos para o surgimento de transtornos. O estresse e as enfermidades psicológicas estão cada vez mais presentes na vida de trabalhadores mundo afora. Somente no Brasil pessoal, acredite se quiser, somente no Brasil o número de afastamentos por esse tipo de doença saltou de 612 em 2006 para 12.300 em 2011, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Hoje já está muito mais, em 2017, já está muito mais. Apesar de haver fatores alheios ao universo do trabalho que influenciam para o desenvolvimento dessas ocorrências, o cotidiano profissional também pode favorecer o seu surgimento. E nesse contexto, atividades técnicas como a dos contadores estão ainda mais expostas a distúrbios psíquicos e suas consequências. Em outubro do ano passado, a revista norte-americana Health elencou em seu site as 10 profissões mais propícias ao aparecimento da depressão. Contadores e consultores financeiros aparecem na nona posição do ranking. A principal explicação para isso é a grande responsabilidade que esses profissionais precisam ter com as finanças dos clientes, onde uma única vírgula pode gerar grandes distorções e transtornos. Além disso, com um mercado que não pode ser manipulado, os resultados alcançados podem não ser satisfatórios para a empresa que contrata o serviço do contador, situação que na maioria das vezes não depende do profissional. Prevenção de doenças pode começar dentro da própria empresa. Um ambiente de trabalho pesado, muitas vezes, pode contribuir para aumentar o nível de tensão dos colaboradores. Nesse sentido, criar aí uma atmosfera descontraída com distribuição equilibrada das tarefas pode ser o segredo para manter a saúde mental dos funcionários. Então é isso pessoal, tem que cuidar da saúde mental do contador, dos funcionários. Muitas profissões, como a própria contabilidade, contam com trabalhadores mais introspectivos, até pela necessidade de concentração na realização das atividades. Essas questões podem ser amenizadas pelo Departamento de Recursos Humanos, o RH, ou pelas lideranças das companhias e escritórios. Competitividade e falta de motivação são determinantes. Apesar de depressão também ser desencadeado por fatores genéticos ou pessoais, o excesso de atribuições e a rotina no ambiente de trabalho podem favorecer o desenvolvimento da depressão. Um local desmotivador com pouco ou nenhum reconhecimento e feedback aos colaboradores pode fazer com que os profissionais se frustrem e em algum momento entrem em depressão. Então pessoal, se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira, que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho